Olá, pessoal, tudo bem? Quero bater um papo aqui com vocês, vocês do nosso Rio Grande do Norte, porque eu tenho que ficar no calado. Eu estou deixando a governadora tentar governar, eu não gosto de fazer oposição ou oposição. Eu acho isso um erro brutal de todos os parlamentares que fazem isso, porque eu acho que nós temos que ajudar o nosso gerador. Mas também eu não posso ser omisso e me calar. Diante de tantas atrocidades que eu tenho visto, principalmente com modos operandos da governadora Fátima do PT. Porque eu lembro quando eu votei a PEC, ela era senadora e eu era deputado, eu votei a PEC do Teto dos Gachos, que eu considero uma PEC altamente importante, ela chamou de PEC da morte, fez vários discursos na tribuna, gritando, com falta de educação, criticando. Foi o governador, mandou para a Assembleia, a Assembleia por volta. Senhor presidente, eu quero aqui, inicialmente, registrar não só o meu inconformismo, mas a minha indignação com a votação que o Senado acaba de concluir, aprovando a chamada PEC 55, a PEC da morte, porque, sem dúvida nenhuma, a aprovação dessa PEC 55 significa um dos mais duros ataques e golpes contra os direitos do povo brasileiro. Quando eu votei a Previdência, eu fui o primeiro parlamentar do Estado que disse que eu vou votar a Previdência, não só porque a Previdência é importante, porque eu sabia que não tem outra saída. Então, esse é o mandato do remédio, eu marco mesmo. Então, assim, eu não deixei para ir de última hora, eu fui o primeiro. Porque eu sabia que, sem a Previdência, nós não teríamos condições de, nem nos Estados, nem no município, nem no Brasil, de ter recurso. Então, eu fui altamente criticado. Aliás, a imprensa inteira do Estado tem que se calar. Nesse primeiro ano aí do governo, as TVs, os jornais, são todos calados. ninguém está falando absolutamente um pio, nada. Agora, para me criticar, estão criticando. Eu recebi muitas críticas. É putado, vai votar a Previdência contra os aposentados, contra... Era uma crítica atrás de a outra. Por exemplo, que eu estava enlouquecendo. E agora, a sua governadora, viu, pessoal, a sua governadora vai mandar a Previdência para a Assembleia. É afirmar aqui todo o meu compromisso de jamais trair, trair os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras e do povo do meu Estado. Assim como espera que o Congresso Nacional diga não, diga não, diga não, a proposta de reforma da Previdência pelo quanto ela tem de desumano e de crueldade. Só que ela é covarde, né? Ela vai querer mandar, vai mandar o vice assumir, porque agora ela mandou a pedalada fiscal, viajou e mandou o vice mandar a pedalada fiscal de um bilhão e tanto para a Assembleia. Ela estava querendo mandar a Previdência, que eu já estou sabendo, quando ela estivesse em outra viagem, porque vocês não estão nem falando das viagens dela, né? Porque ela não para de viajar. Vocês não falaram que ela perdeu o voo para Amsterdã porque deixou de pagar 300 mil reais? Perdemos um voo a Amsterdã Natal, Natal Amsterdã, por falta de investimento do governo do Estado. O governo do Estado não olha para o turismo. e os sindicatos, que no governo passado era greve toda semana. A governadora Fátima, quando era senadora, Pássaro, ela ia para as greves na frente dos grevistas, ia para a frente da governadoria, onde estavam tacando pedra, tocando fogo em pneu. E na campanha, governadora, a senhora disse que queria assumir o governo para pagar o décimo que estava atrasado, que a senhora precisava assumir para pagar. A senhora não fala do décimo que está atrasado. E ninguém publica nada. Ninguém pergunta nada. Então, assim, o Estado está afundando. Todo mundo está vendo e todo mundo está calado. Então, eu queria aqui dizer a vocês que eu irei aplaudir sempre que tiver coisa boa. Irei ajudar sempre que eu puder ajudar. Mas também, quando tiver coisas bizarras como estão acontecendo, eu vou aqui conversar com cada um de vocês. esse vai ser o meu canal. Sabe por quê? Porque nós temos que mostrar a verdade, não só isso. Eu quero aqui deixar esse recado para vocês e dizer, governadora, a senhora deixe de ser covarde e deixe de ser fake news porque a senhora está mandando tudo o que a senhora criticou. Mandou a PEC do teto, vai mandar a Previdência. Isso é para a senhora saber que é diferente fazer oposição de governar. ENDE LEGENDAS PODER ENDE REPEAR Obrigado.